Eu ativei, pronto, já notificou, tá ok. Tá ótimo, então tá bom. Muito bem, pessoal, boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande a gente poder estar apresentando aqui mais um E-Sei Talks. Mas eu digo que é sempre uma alegria, um entusiasmo quando que o Departamento de Matemática e Estatística se incumbe, então, dessa organização de mais uma edição do E-Sei Talks. Eu começo me apresentando. Eu sou o professor Hevero Campos, sou professor desse departamento, mas que nessa tarde eu vou desempenhar, então, a função de mediador nessa palestra de hoje. Não podia deixar, né, no início dessa conversa, de expressar alguns agradecimentos. Então, eu começo agradecendo a diretoria do E-Sei, que é o Instituto de Ciências Exatas e Informática aqui da PUC Minas, então, representado pela pessoa do professor Marques Duval Machado, a quem eu agradeço imensamente pela oportunidade desse diálogo, né, que a gente vai proferir aqui na tarde de hoje. Ainda nesse sentido, é o meu cordial agradecimento ao professor Rony Rachid Nunes, que é coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, que é um curso vinculado ao E-Sei. E queria, professor Rony, agradecê-lo pelo empenho em movimentar-se para que essa edição do E-Sei Talks fosse uma realidade no nosso curso. Queria também estender os meus cumprimentos e agradecimentos de uma forma muito fraterna e afetuosa a todos os presentes, né, convidados para essa roda de conversa, mesmo, né, sabendo que esse momento acontece de forma remota, e aos meus colegas professores, né, aos estudantes dos diversos cursos da PUC Minas, de uma maneira muito especial, aos licenciandos em Matemática e Física. Queria agradecer também ao público externo a essa universidade. E aqui, de uma maneira muito especial, o meu abraço afetuoso à palestrante de hoje, né, professora Nivânia Maria de Melo Reis. Professora, eu queria agradecê-la, sim, imensamente pela prontidão que você teve em nos atender, né, nessa nossa solicitação. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, né, nessas muitas e diversas tarefas que você desempenha dentro da universidade, mas o tempo inteiro, nesse momento de organização, de diálogo, de conversa inicial, você se mostrou muito receptiva, muito acolhedora, muito atenciosa, né, em nos atender nessa solicitação. Então, eu queria muito agradecê-la por isso e verdadeiramente dizer da nossa satisfação em poder tê-la conosco nesse talk. A professora Nivânia Maria de Melo Reis, ela é terapeuta ocupacional, doutoranda em educação, especialista e mestre em educação pela UFMG. Ela é professora assistente 4 aqui na PUC Minas, ela coordena ações inclusivas no curso de pedagogia e também coordena o programa de extensão na PUC Minas inclusiva. Ela, por muito tempo, foi coordenadora geral do NAI aqui na PUC Minas e hoje ela vem num bate-papo, numa roda de conversa, discutir o tema inclusão na universidade, possibilidades e desafios, né? Então, nessa conversa, a professora Nivânia propõe analisar a evolução da legislação norteadora da educação inclusiva ao longo dos últimos anos e a sua interferência, o seu impacto na inclusão dentro da universidade. Além de apresentar relatos da pesquisa que ela desenvolve atualmente sobre inclusão nas universidades federais de Minas Gerais. Então, o foco da professora vai estar em discutir como que os educadores podem adaptar suas práticas pedagógicas para promover um ambiente acadêmico mais acessível e inclusivo. Então, nesse sentido, professora Nivânia, eu queria agradecê-la prontamente e dizer que esse espaço é todo seu. É uma alegria recebê-la aqui nesse bate-papo, nessa conversa conosco. Então, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal, caros colegas, caros alunos. Agradecer aí o professor Réguer, que fez esse convite para a gente que é da educação inclusiva. sempre é uma oportunidade boa da gente alinhar pensamentos, alinhar possibilidades. Então, eu agradeço muito mesmo pela oportunidade. se o professor Réguer está achando que não vai ter truco, vai, porque eu já estou aí com um projeto de aprofundamento dos conhecimentos para alunos surdos, e já conseguimos, gente, dar letras. Agora, precisamos da matemática. Então, daqui a pouquinho, eu estou batendo a porta de novo, né? Falar, professor, agora dá a sua hora. Vem para cá também, que a gente quer fazer um trabalho juntos, né? Em prol das pessoas com deficiência, né? E, no caso, esse projeto, ele tem como objetivo ajudar os alunos a nivelar conhecimento. Que, justamente, devido à questão comunicacional, devido a eles usarem uma língua diferente da nossa, isso traz alguns atrasos no processo, né? Então, a gente quer ajudar a nivelar para que eles possam estar mais tranquilos na universidade e no mercado de trabalho também. Então, já fica aí o convite, viu? Já aceitamos o desafio, tá? A professora Karina é a professora responsável pela extensão no curso. A gente vai estar em sintonia aí com você, tá bom? Ótimo. Vamos, vamos ali. Ai, que bom, professora. Fico muito feliz. Bom, gente, eu estou na universidade, eu já vou colocar aqui também a apresentação. Eu põe como tela ou como janela? Bom, vou colocar aqui. Ô, gente, é sempre assim, né? Na hora que precisa, vale. Bom, então, eu vou colocar aqui também a apresentação. Só queria comentar aqui, se levantar a mão ou fizer algum comentário, eu não consigo ver, né? E como você sabe, na hora que a gente apresenta, não consegue, né? No finalzinho, eu tiro um tempinho para o nosso bate-papo, tá? Excelente. Então, eu vou aqui me organizar com o tempo, ok? Dá uma olhadinha no relógio aqui. E, né, venho, assim, com muita alegria. Eu vim para a PUC em 2004 para fazer parte do corpo de profissionais, né? Da educação inclusiva, quando foi montado o Núcleo de Apoio e Inclusão. E eu fiquei, então, 12 anos no Núcleo de Apoio e Inclusão. A gente escreveu a proposta, a gente organizou essa proposta. A gente, na época, fez cinco encontros nacionais com as universidades, justamente para levar para as outras pessoas o conhecimento e a necessidade da gente se organizar dentro desse tema. E, para mim, foi um presente, né? Porque eu acredito que direito impõe deveres, né? E desde 1994, quando o Brasil participou do Encontro Mundial da Educação para Todos, foi o segundo encontro, nesse encontro em Salamanca, na Espanha, foi discutido a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, para mim, isso é um marco muito importante. Primeiro, né? Quando foi discutido a educação para todos, em 1990, foi pensando em todos mesmo. Mas, ninguém lembrou das pessoas com deficiência. Em 94, no segundo encontro, justamente por ser em Salamanca, né? Uma das universidades aí que mais atenção tem com as questões das pessoas com deficiência há muitos anos, então, trouxeram isso. O que aconteceu? O Brasil assina esses documentos, né? Junto com todos os países que participaram, se tornando signatário da proposta da educação inclusiva. Eu falo que é bom a gente falar da história da qual a gente fez parte, né? Em 1994, todo mundo ainda na educação especial, né? Aqui no Brasil. A gente, eu, né? Porque é uma história aí na educação especial, né? Desde que eu me formei, em 85, a gente já estava envolvida com tudo isso e tentando a muito custo conseguir que as escolas ditas regulares, hoje a gente fala mais escolas comuns, né? E se não for inclusiva, não é escola. Então, eu não falo escolas inclusivas, eu falo escolas comuns, porque regulares quer dizer que elas têm que estar dentro da regularidade, né? Para funcionar. E são escolas comuns, porque a escola é para todos, né? E esse encontro mundial, e quando o Brasil sai desse encontro, assinando essa carta, e o compromisso da educação para todos e todos os países, volta a necessidade de se reorganizar de forma a estar trazendo a educação para todos, né? Reconhecendo o compromisso de reconhecer a necessidade e urgência do providenciamento de educação para todas, crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais. Eu chamei atenção aí para necessidades educacionais especiais, vocês vão ver que no primeiro momento do Brasil, os documentos que saem falam só para as pessoas com deficiência, hoje esse, inclusive, é o tema do meu doutorado, das outras necessidades educacionais especiais que a gente encontra, né? Então, desde 94, já tinha esse alerta aí para as necessidades educacionais especiais. E se o Brasil assina esse documento, sai desse evento como signatário dessa proposta, vamos ver como é que a coisa se organiza por aqui. Gente, eu não pus toda a legislação, como vocês quiserem, eu tenho um capítulo detalhadíssimo, mas eu trouxe alguns aspectos, algumas coisas mais importantes, justamente para que a gente pudesse refletir. Então, desde a Constituição, o artigo 5, 205, 206, traz esse compromisso da educação para todos também, aí de uma forma assim, não especificando tão claramente, mas é da nossa Constituição. Em 94, então, o Brasil, enquanto participa em Salamanca desse compromisso de educação para todos, aqui dentro, sabe o que foi apresentado, o que foi promulgado? Foi a Política Nacional da Educação Especial. Então, já estávamos em acordo com a educação inclusiva, mas aqui dentro a política que foi lançada foi da educação especial. Só depois, em 2008, 14 anos depois, é que foi lançada a Política Nacional da Educação Inclusiva, desculpa, da educação, está errada, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E, em 2020, nós tivemos aí, uma nova política do governo Bolsonaro, que foi agora, no 1º de janeiro, assim que o governo Lula entrou, ele revogou a política, eu até nem cheguei a colocar ela aqui. Bom, então, as contradições sempre aconteceram. Mas, muito interessante, gente, que o MEC, em 1996, mandou um aviso circular, o 277, para os reitores das universidades, alertando que os pais e as pessoas com deficiência estavam levando a essa demanda de que eles pudessem ser aceitos na universidade, então, pedindo aos reitores que começassem a se organizar em 1996, ano aí da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu não a coloquei aqui, até porque eu estou com foco maior na universidade, mas ela é fundamental também, me perdoe. Então, gente, quando vem esse aviso, quando ele vem sem força de lei, sem força de decreto, eu sou um aviso, o reitores, por favor, olhem aí, não deixem de dar condições para os alunos estudarem. Aí, em 2003, basicamente, sete anos depois, uma portaria do MEC, a 3.284, ela vem trazendo a importância das universidades de se organizarem para atender alunos com deficiência física, alunos com cegueira e alunos com cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição. Então, é interessante, né, gente? Eu gosto de mostrar sempre as questões fora um pouco, né? Nós já tínhamos, em 94, assinado um documento de educação para todos, o MEC manda uma portaria, sete anos, nove anos depois, e falando da inclusão, mas de três níveis de deficiência apenas. E eu gosto das contradições, né? E é interessante que foi em 2004, então, quando eu entrei para a universidade, foi justamente que a PUC Minas estava organizando, né, o seu núcleo de inclusão. Então, a PUC Minas foi uma das primeiras universidades, tá, a iniciar toda essa proposta de trabalho, no ano anterior também, né? Logo, foi o curso, existe um curso de magistério, livro superior, e foi implementado o curso de pedagogia com ênfase em necessidades especiais à noite, do qual eu passei no concurso, e sendo, então, professora desse curso. Então, a PUC teve aí, já tinha a sociedade inclusiva, importante, que hoje chama PUC inclusiva, e ele, então, traz esse curso pensando justamente em capacitar as pessoas, os pedagogos, para trabalharem na, em prol também, né, da educação de pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais, que a gente sempre teve esse olhar. Importante colocar aqui, né, que essa portaria, então, ela não teve um efeito tão forte no primeiro momento, tá, mas em 2005, o governo lança, tá aí com um errinho de digitação também, o projeto Incluir, onde ele dá subsídios, inclusive financeiros também, para que as universidades federais organizem-se para atender essa população. Então, foi aí, né, quase nove anos depois do aviso, do aviso circular, né, dos reitores. E isso fez um, né, trouxe um grande alvoroço aí, primeiro lugar eram níveis de editais, então, as universidades tinham que conseguir ser aprovado no edital para conseguir melhorar a sensibilidade na universidade, né, outros editais para montar seus núcleos. Então, isso trouxe um movimento grande aí nas universidades federais e a gente estava, então, já desde 2004 se organizando enquanto núcleo, né, e justamente com essa preocupação de que o professor também tivesse esse suporte para saber como lidar, né, com as questões da educação inclusiva na universidade, né, porque a educação inclusiva passa a não ser responsabilidade só de quem trabalha na educação especial, mas de todo e qualquer professor, de todo e qualquer educador, mas para isso disponibilizando a equipe para dar esse suporte para os demais colegas, né. Então, 2008 sai a política da educação nacional, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e, né, mais fogo, então, foi lançado sobre, sobre todo esse processo. Num primeiro momento, quando a política saiu, a primeira política, ela não falava dos alunos, o público-alvo eram apenas alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, na época, as pessoas com autismo, era chamada de transtornos invasivos de desenvolvimento, transtornos globais de desenvolvimento, e o outro, superdotação. Então, só três, né, todas as deficiências, os transtornos globais de desenvolvimento e as altas habilidades. Então, mais para frente, mais ou menos, em 2014, essa política foi atualizada, né, foi feito um evento e essa política foi atualizada ampliando, então, os primeiros chamaram de transtornos funcionais, depois, transtornos específicos, de aprendizagem. Então, hoje, na política, né, a gente vai encontrar transtornos específicos de aprendizagem também, como público-alvo da educação, inclusive. Em 2012, claro, a gente pulei um tanto de leis aqui importantes também, mas é para a gente ter tempo de fazer essa análise. a lei bremispiana foi uma lei que, em 2012, ela trouxe a questão da pessoa autista ser considerada como deficiência para os efeitos legais. Então, eles não são pessoas com deficiência, mas essa legislação trouxe para os efeitos legais, como a educação, como toda a legislação, falava da pessoa com deficiência, que essa lei veio trazer âmbito, mas os autistas também precisam desse apoio, né, e essa lei trouxe já uma mudança importante nesse olhar logo depois, em 2020, logo não, também nove anos depois, as coisas aqui são demoradas. Teve a lei da inclusão dos alunos com transtornos de aprendizagem, muito recente, e em 2015, a lei brasileira de inclusão, quando ela foi promulgada depois de 15 anos rodando, né, lá em cima, em Brasília, para chegar até essa, ela ser, né, finalmente promulgada. E a lei da inclusão, ela tem o estatuto, o estatuto, né, da pessoa com deficiência, e ela traz uma questão muito importante, que é a visão da funcionalidade, que é uma uma leitura mais ampla de quem é a pessoa com deficiência. Então, coloca em termos bem assim, mais claros, que as pessoas com as necessidades de um funcionamento adequado dentro do ambiente da escola, eles precisam ter, né, esse olhar e esse apoio também. Então, aqui só uma pincelada, né, bem resumida, né, me perdoem, não tem de tudo mesmo, mas é porque tinha outros aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Bom, como é que a população brasileira, né, a partir dos dois anos de idade, está em relação à deficiência. Esse é o censo, é o PNAD, né, de 2022. Então, no roxo, no rosa escuro, tá as pessoas com deficiência e no rosa, claro, as pessoas sem deficiência. Então, se a gente fizer um corte aqui bem no meio, até 49 anos, né, o número maior é de pessoas sem deficiência. A partir dos 59 até 80 ou mais, o número de pessoas com deficiência está acima do número de pessoas sem deficiência. Isso, enquanto sociedade, é um aspecto muito importante que tem que ser muito olhado pelo nosso governo, pelo sistema de saúde, que já, né, já tem colapso, pelo sistema de afosentadoria, que também já está em colapso, tudo em função dessa realidade que a gente, né, vai compreender aqui, né, nesse gráfico do PNAD. Tá? Bom, e como é que está a evolutiva, né, de 2012 a 2022 no censo de ensino superior em relação aos alunos com deficiência. Eu gostaria de chamar a atenção, gente, uma das contradições que eu vejo aí, né, o censo de ensino superior continua até 2022 negando a existência de outras necessidades educacionais especiais. Vocês vão ver que aqui eles fazem essa tabela, né, mas eles trazem número de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, sendo que essa terminologia não é usada mais e há muito tempo, tá? E altas habilidades superdotação. Bom, esse gráfico, né, e mais pra frente eu vou mostrar outra contradição aqui, mostra que em 2012, né, a gente tinha 26.483 alunos com deficiência, transtornos de altas habilidades e gerava aí 0,4% da matrícula na educação superior, tá? E 10 anos aqui depois, em 2022, cresceu para 79.272, então, praticamente triplicou, né, o número de pessoas com deficiência nas universidades e comparando aí o percentual, a gente subiu, então, de 0,4% ainda menos de 1%, 0,8%. Como é que, ah, esqueci de fazer o gráfico, esse outro gráfico esqueci de fazer para vocês, mas eu vou comentar. Nesse censo de 2022, deu que 24,5% da nossa população tem alguma necessidade especial, alguma deficiência ou algum transtorno, tá? Então, isso seria quase, quase um quarto, né, da nossa população, tá? Mas a gente pôde ver no anterior que tem aí essa questão da idade, porque nossa população envelhecendo mais, as deficiências também vão aparecendo, né, em função aí da idade também. Um outro gráfico interessante que eu trouxe é do PNAD 2022, vou faltando um 2 aqui, é que, que traz aqui uma referência em relação à idade, né, dos 6 aos 24 anos de idade, por grupo de idade, segundo a deficiência e, né, fala primeiro aqui no ensino fundamental, né, então, de 6 a 14 anos nós temos 89,3% de pessoas sem deficiência, com deficiência, desculpa, e 93,9% proporcionalmente aí de pessoas com deficiência, então é mais ou menos, segundo esse gráfico deles aqui, é só menos 4,6%. Depois, vai diminuindo aqui no, nos anos finais do ensino fundamental, já diminui, né, já é um número menor tanto da população sem deficiência, quanto da população com deficiência, que é uma característica nossa aqui no Brasil, né, no ensino médio a gente tem outra queda, né, menos alunos sem deficiência e menos alunos com deficiência, e no ensino superior, né, dos 18 ao 24, uma progressão muito grande, né, vocês veem que aqui, vem, diminui um pouco, diminui um pouco, aqui diminui muito, né, então, a gente, é, só para a gente ver aí, constatar um pouquinho da nossa educação, né, e especial aqui no ensino superior, como é que está essa questão, tá, é, uma, em relação às universidades federais, e mesmo às universidades que, que, como a nossa, né, como a Pupininas, que tem esse olhar para a educação inclusiva aí, que são adeptas ao sistema de bolsas, né, a gente trabalha com reserva de bolsas também na Pupininas, e essa reserva, essa reserva de vagas, né, ela atende as pessoas de, de educação, de educação pública, né, as pessoas com deficiência também, então, subiu para, quer dizer, em 2022, diminuiu até um pouco de 100, 124 em 2021 para 108 pessoas reservas de vagas para todos, tá, gente, então, 33% com reservas de vagas e os outros 76,3, né, sem reservas de vagas. Agora, vamos ver aqui, né, em termos das reservas de vagas, né, então, o grupo que tem maior número de ocupação dessas vagas são os estudantes procedentes da escola pública. Outros, né, pela questão, o segundo grupo, né, o grupo étnico, o terceiro grupo, então, é o grupo de renda familiar, né, pelas questões sociais, e o quarto e insignificante número de pessoas com deficiência, né, que estão entrando. Não estou levantando aqui todos os fatores que envolvem, né, mas é só para a gente ver em 2022, né, a proporcionalidade aí de pessoas que entraram pela, pessoas com deficiência dentro das vagas da reserva, tá? Bom, e aqui também tem, tem aquele proporcional que mostra, né, dos 0,4% até o 2022, o 0,8%, trazendo aqui o percentual em relação aos alunos, né, com deficiência em laranja e em relação ao número de alunos sem, sem deficiência, tá? Bom, então eu trago aí que é justamente onde eu estou trabalhando agora, é a questão da educação, da inclusão das pessoas nu, das pessoas com transtornos funcionais específicos, né, ou transtornos de aprendizagem. E, né, no senso de educação superior, né, eu tirei essa informação. Pessoas com transtornos específicos, funcionais específicos, tais como transtorno de deficiência de atenção e interatividade, o TDAH, a descalculia, a desigrafia, a desilexia, bem como pessoas com dificuldades de aprendizagem, não devem ser declaradas ao senso escolar como tendo deficiência. Bom, tá certo, elas não devem ser declaradas como tendo deficiência, mas fui procurar, né, o campo, então, para onde essas pessoas seriam detectadas e contabilizadas no nosso senso, fazem, não tem, eles não são computados, tá, e essas informações são de 2020, 2022 e também ainda não está diferente, tá, mas em contraposição, eu vou ao Enem, vou lá ver como é que está a situação, né, de quem faz o Enem e depois vai para o SISU e do SISU vai para as universidades federais, e aí eu encontro, Uau, déficit de atenção, dislexia, descalculia, eles, ou outra deficiência ou condição especial, autismo, né, ué, que também não está sendo complicado, surdestar, né, visão monocular, e vejo que no Enem existe, né, todo, primeiro, existem os candidatos reais, aqui, gente, o número de déficit de atenção está muito alto, isso dá para outra pesquisa, né, porque a gente não sabe aí como que estão sendo esses laudos ou essa definição, né, ou se pasmem, nós estamos tendo um surto de, além da dengue, de déficit de atenção também. Então, esses alunos são computados no Enem e tem direito a tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, no caso aí do déficit de atenção, na descalculia tem tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, e na dislexia, tempo adicional, auxílio para leitura e auxílio para transcrição. A gestante também tem direito, o aluno com transtorno de espectro autista e como que estava aqui mesmo nas orientações para preenchimento do censo, que esses alunos não devem ser contabilizados como pessoas com deficiência e não existe um campo para eles serem contabilizados, mas no Enem eles podem pedir apoio e serem atendidos nas suas questões. Bom, como Zewald dizem, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Isso aqui, gente, é só mesmo achei-se perfeito quando eu encontrei essa fase que realmente além de falar a gente tem que fazer também. Então, nessa minha pesquisa agora, só falar alguns dados que eu trouxe aqui, para vocês, as universidades federais de Minas Gerais, então, são 11, e o meu levantamento, então, é que 8 das 11, ou seja, 72,7%, já assistem os alunos com deficiência, desculpa, com transtornos de aprendizagem também, sendo que uma delas fala que é em caráter extraordinário, mas as outras 8 das 11, já oferecem, e além disso, a gente foi ver se elas, em 2010, eu defendi o meu mestrado, também sobre as universidades federais do estado de Minas Gerais, e naquela época, eu fiz a relação de quais já tinham núcleo, quem que eles atendiam, a quantidade de alunos atendidos, e agora, em 2024, então, eu estou terminando aí essa pesquisa e esses dados que eu estou trazendo para vocês e ampliando o olhar para as pessoas com transtornos, então, na maioria das universidades, esses núcleos estão nas pró-reitorias de assunto comunitário, aqui na PUC também é assim, na pró-reitoria de graduação 18%, na reitoria 9%, corresponde a uma universidade, e em outros setores das universidades. E o que que é a meta da educação inclusiva nas universidades, gente? Equiparação de oportunidades. Então, nada mais, nada menos que a gente se haver, enquanto professores, com quais recursos, o que eu preciso fazer para equiparar oportunidades para o aluno com deficiências, transtornos, altas habilidades, que também muito pouco é feito o olhar pelas pessoas com altas habilidades, não estamos falando de gênios, não estamos falando de altas habilidades, e muito pouco é feito também por elas. Eles ficam só como os mais brilhantes, mas muito pouco também é feito por eles. e o que eu trago aqui basicamente é a importância da equiparação de oportunidades que é garantir a acessibilidade. Ah, Nibana, a acessibilidade é naquela hora de rampa, banheiro adaptado, não, isso não, gente, é acessibilidade em todos os sentidos, é na comunicação, então, quando a gente vai, se eu vou falar na sala tem um aluno surdo, eu preciso de quê? Um intérprete comigo para que ele traduza o que eu estou falando em Libras, que é como ele entende. Ah, mas ele pode ler lá, Primeiro, o português é uma língua de modalidade diferente da Libras, né? A gente escuta, a gente ouviu desde a nossa gestação o português, a gente no primeiro ano de vida, termina o primeiro ano de vida falando, ou seja, eu consegui desenvolver a minha linguagem interna, conhecer o significado, saber o significante, no final do ano, no final desse um ano, a criança fala, papai, mãe, quer, dá, né? Ela já entendeu um pouco da comunicação. E o surdo não ouve, então, ele se deu a sorte de nascer uma família já de pessoas surdas, eles vão começar com língua de sinais para quê? Para ativar a área da linguagem dele, porque a área da linguagem não é necessariamente a linguagem oral, né? Então, se habilitou a área de comunicação por gestos, né? Bom, eu não sei fazer todos os gestos, mal, mal sei o meu sinal, né? Que é esse, sei bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, e pouquinha coisa. Mas, se ele foi introduzido nesse mundo e ele compreendeu a comunicação, isso vai ajudá-lo a formar sua linguagem interna, né? Mas vai formar com o quê? Com palavras, igual para nós, ouvintes? Não, com símbolos, né? Então, quando depois ele vai para a escola, há outra língua. Então, o português é a segunda língua do filme, né? Por mais que eu falasse bem, devagar e articulando bem com a leitura labial de uma língua que ele nunca ouviu, ele perde muito, ele perde muito. Então, garantir a sensibilidade comunicacional é ter o intérprete. É eu, quando eu estou conversando com o aluno, eu estou virada para ele e falando, mas ele não olha para mim. Ele olha para quem? Para o intérprete. Claro que o intérprete vai gesticular para ele. Eu já ouvi para você falar assim, eu quero conversar com o aluno, mas ele não olha para mim. Aí eu falo para o intérprete, pergunta para ele. Estou querendo saber. Não, ele não olha para você porque ele precisa olhar para o intérprete. E alguns são muito fofos, eles olham para a gente, olham para o intérprete ao mesmo tempo, para tentar fazer esse contato visual. E o cego. Peguei minha prova impressa e para o cego. Eu mandei fazer embrado, eu mandei, eu fiz, né, essa prova ajustada para ele ler no leitor de texto, eu procurei o NAI para fazer isso para mim. E nos nossos sistemas, eles estão realmente acessíveis aos nossos alunos cegos, né, que usam um leitor de tela para conversar, para ler os textos. Aí, num belo texto que eu pus, nossa, uma pesquisa maravilhosa, os alunos vão amar. Esqueci, né, que tem gráficos, esqueci que tem tabelas e que meu aluno cego não vai ter acesso a esse conteúdo, a não ser que eu mande para o NAI e peça para que eles façam a audiodescrição daquela tabela, a audiodescrição daquela imagem, né, para tornar isso tudo mais fácil. Ouvindo um instrutor do PUC, inclusive, esses dias eles estavam me falando que hoje existe um atalho simples que a gente mesmo pode descrever as imagens, as figuras, as fotos, não precisa nem desse processo complexo que a gente tinha que fazer só através do NAI. Vocês conhecem isso? Não, né? Que eu, que estou na área há muito tempo, descobri esses dias e ainda não aprendi. Assim que eu aprender, eu trago para vocês também. A arquitetônica, mais do que clara, né? Então, aí no prédio, aí não, no prédio que eu dei quatro, dissei, tem uma rampa por fora, né? Eu falo que as meninas da, o pessoal da arquitetura até hoje não me aguentam mais. Quando eu trabalhei no NAI, eu era a Maria da acessibilidade. Então, eu ligava, elas já estavam até cansadas. Falava, vá que depois eu li. Era para trazer alguma questão de acessibilidade que a gente tinha que ajustar. Professora Elivane, é só uma intervenção para dizer que você tem mais três minutinhos, tá? Tá bom, esse aqui já é o nosso penúltimo. Então, essa acessibilidade arquitetônica, gente, acessibilidade é estudinal, vagas para pessoas com deficiência. Tem gente que vai e para o carro e não está nem aí. Mas a vaga está vazia, tem três vagas para eles. E eu não tenho onde parar, é um direito dele, por lei, ter a vaga disponível para ele. E por isso eu não posso ocupar. A programática, que nas nossas leis, nos projetos político-pedagógicos das escolas, não existam barreiras para dificultar esse acesso. O instrumental entraria aí os recursos de informática, tecnologia assistiva, pequenos recursos, pequenos ajustes e no metodológico tudo, tudo, tudo que eu, enquanto professor, tenho que buscar, né? Oferecer ao meu aluno, mesmo que ele não tenha essa possibilidade para que ele não perca oportunidades, para que ele tenha acesso da mesma forma que os meus outros alunos. Bom, é só isso aqui dar outro dia de conversa, né? Então, gente, aí eu, como se diz, recorro ao Antônio Machado para ele não desesperar. caminhante não há caminho se faz o caminho ao andar. Então, ou seja, é a gente trocando, é a gente conversando, é a gente disponível, né? Para pensar, o caminho está ali, né? Ou seja, é garantir, se eu ponho na minha cabeça, eu tenho que equiparar as oportunidades, o cego, o surdo, o teia, o teia, se eu fizer uma questão complexa, nível de complexidade, é muito difícil para ele fazer. Se eu divido essa questão em primeira parte, segunda parte, ah, ele consegue fazer. Se eu dou quatro questões e peço para ele escolher qual que é a errada, isso para ele é um transtorno. Eu pego as mesmas quatro questões e coloco falso, verdadeiro, se é para colocar se é falso ou verdadeiro, ele acerta a questão. Então, é a gente conhecer um pouco essa realidade, por exemplo, o aluno com TDAH, ele parece no primeiro momento aquele aluno que incomoda, ele não presta atenção na aula, todo dia tem que repetir para ele as coisas, mas na verdade o que ele tem? Ele tem um déficit de funções executivas, que é uma coisa básica para o ser humano, é uma coisa básica para o estudante. Mas esses conhecimentos são muito novos, menos de dez anos. Então, a gente não sabe, os professores não sabem, e os pais não sabem, e esses alunos chegaram para a gente sem ter passado por terapias, por processos que possam facilitar a vida deles. Bom, gente, eu vou parar de compartilhar e fico aqui à disposição, então, para a gente discutir e analisar alguns dados. muito bem, professora Nivânia, obrigada pela explanação. E eu estou aqui super incomodado, porque os alunos já estão chegando mesmo na universidade, você mostra aí quantas pessoas ficaram no meio do caminho, não conseguiram ainda chegar até a universidade, mas nós já estamos recebendo esses alunos aqui dentro da universidade. E aí, como professor, a gente se sente realmente perdido, porque, embora você fale aí de 10, 12, 14 anos, historicamente os avanços acontecem, mas, efetivamente, chegar na sala de aula é um grande desafio. então, assim, eu me sinto impotente, eu me sinto desafiado em como lidar com essas situações. Uma coisa interessante que você traz aí dentro da linguagem da equiparação de oportunidades a essas pessoas que têm deficiência ou transtornos, eu faço uma comparação com a equidade, como oportunidade de aprendizagem. e aí a gente vê que a equidade ela está muito no nível de reconhecer o diferente como tal, então, eu não vou colocá-lo, ele não vai ser farinha do mesmo saco, mas, ao mesmo tempo, percebendo essa diferença, enxergando esse aluno como diferente, a pergunta é como eu ofereço subsídios e recursos para que ele avance, mas não em relação à turma toda, é em relação a ele mesmo. Isso, então, como é que eu vejo o meu aluno no dia 1º de fevereiro e como é que eu enxergo esse aluno no dia 11 de julho, né? Então, quando você fala aí desses desafios, do olhar cuidadoso desse profissional no tratamento dessa deficiência ou desse transtorno, é algo que, primeiro, é uma luz para esse deficiente, para essa pessoa que traz um transtorno, e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade que nós temos como professores de nos mover, né? Eu vou ser, assim, muito sincero, não tenho clareza ainda sobre essas coisas, não tenho conhecimento de tudo, mas eu me vejo nessa situação de enxergar essas possibilidades para oportunizá-lo algum tipo de aprendizagem, para que ele saia daquele lugar comumente sofrido, né? Porque é um sofrimento para todos nós, para esse aluno, para a família, para o professor. E para ele mesmo, né, professor? Isso para ele mesmo. Exato. Não foi uma escolha. Ele falou assim, opa, eu vou ser autista, né? E sabendo as consequências disso? Não, né? É para todo mundo, né? Para eles, para nós, para os pais, para todos. E, ainda que a lei garanta esse espaço dentro da escola regular, existe um abismo muito grande entre o aceitar e o acolher, né? porque quando eu penso no acolhimento, eu penso em me corresponsabilizar com a aprendizagem. Então, não é só garantir o acesso legal, é efetivamente incluí-lo, né? E aí, eu fico imaginando quais são as condições que a minha escola, que a universidade, que o espaço de aprendizagem tem e oferece, enquanto recurso humano, principalmente, mas de conhecimento mesmo para que eu dê conta dessa causa, né? Com mais sucesso, né? Então, é um desafio. Eu acho, professora, que nós temos muito o que conversar, sabe? Esse estreitamento aí entre a ação inclusiva da universidade e os cursos, e aí que é o convite que você acaba de nos fazer, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa de estar juntos e misturados para a gente dar conta dessa causa. A gente está pedindo socorro também, né? Não deixa de ser um desafio, eu como professora também, né? Eu já tive, uma vez, três alunos surdos na mesma turma, na época da pedagogia com necessidades especiais, e cada uma das surdas tinha um nível de compreensão da Libra diferente do outro. e também compreensão de tudo. Uma não escrevia nada com nada no português. Eu tinha que chamar ela e a intérprete para eu fazer uma avaliação do que ela tinha dado conta de aprender, pedia um apoio pedagógico para ela no NAR. A outra, um nível de compreensão altíssimo de tudo, pegava tudo, me fazia perguntas, tinha perguntas para fazer, e eu assim encantada. e a outra intermediária. Então, assim, são muitos esses desafios. E a gente, como professores, precisa, né, estar junto, estar discutindo, estar pensando nessas ações e como nós podemos fazer diferente. Eu acho que, quando a gente está imbuído nessa responsabilidade, fica mais fácil. O ruim é quando, inclusive, a pessoa se coloca num lugar de coitada, de menos privilégios, né? Ou que a própria família não assuma, do ponto de vista da legalidade, aquela deficiência, né? A aceitação da deficiência. E aí, se ela não está registrada, se ela não está efetivamente registrada, como é que a gente vai atuar, inclusive, com esses cuidados que eu acho que são muito ainda paliativos, desse tempo um pouquinho maior? Eu acho que, efetivamente, as nossas ações em prol na ajuda desse aluno com deficiência ainda está muito longe do que eles realmente precisam, né? Eu acho que é um desafio tamanho aí para a gente. Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, algum colega, professor, gostaria de fazer uma manifestação? Nós temos mais um minutinho, senão a gente passa aqui para os agradecimentos finais. alguma intervenção de um colega, de um aluno? Muito bem, professora. Nivânia, eu não sei, assim, em palavras, como agradecê-la por esse momento, né? Acho que é um momento provocativo. Você nos deixou aqui algumas orientações legais, mas acho que um desafio muito grande de pensar em como acolher efetivamente esse nosso aluno nas universidades. Eu, em particular, tenho trabalhado com os estágios supervisionados, então, os meus alunos têm estado dentro das escolas, escolas públicas, escolas particulares, e têm visto de perto o desafio que é trabalhar, receber, incluir efetivamente esse aluno na educação regular, né? Então, eu penso que a gente tem muito para conversar, precisamos de uma aproximação assim, muito estreita, no sentido também de tranquilizar esse meu aluno com subsídios, com informações, com ações, com ações de proatividade para receber esse aluno, não para ficar fazendo coisas por ele, assumir o papel ali de um cuidador, mas, efetivamente, oferecer a ele a oportunidade de aprender, sair daquele lugar inicial e alcançar um outro estágio que seja o estágio de aprendizagem. Então, eu queria agradecê-la muitíssimo por essa oportunidade desse bate-papo e dessa conversa que é inicial. Muito obrigado. Eu fico à disposição, viu, gente? Deixei meu e-mail aí, se alguém quiser material para ler, quiser mais informações, a gente vai trocando, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigado por tudo. Pessoal, agradecido aí pela oportunidade de mais essa conversa promovida, então, pelo ISEI Talks. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.